O Centro Educacional José de Paiva Neto, escola da LBV localizada em Del Castilho, zona norte do Rio de Janeiro, recebeu na última semana a visita da amiga de boa vontade, Olivia Hancock, acompanhada de seu pai. Olivia já esteve na unidade anteriormente e compartilhou com a nossa equipe o que sentiu ao voltar à escola da LBV reencontrar e reconhecer tantos rostos. É incrível estar aqui na escola da LBV, é como uma casa para mim, porque quando eu vim aqui eu estava 10 anos e agora eu estou 18, é incrível estar aqui e ver todas as crianças e as que eu tenho crescido e agora trabalham aqui, como a garota do judo, foi incrível ver ela novamente e todo mundo. É incrível. Todo mundo aqui está feliz, sorriso, e eu isso me lembro de vocês. Na ocasião, ela também jogou futebol com os alunos da LBV e após a partida amistosa, falou sobre a importância do esporte para a vida de tantas pessoas e principalmente para as meninas e mulheres no futebol, causa que ela defende na Inglaterra. Em Reino Unido, eu campanho para o igualdade de mulheres no futebol desde 2017, porque quando eu era jovem jogando futebol, eu não permiti porque as pessoas vêem futebol como um esporte de boys, então agora eu tento abrir as barreiras para mais mulheres para entrar no futebol, por garantir que em todas as escolas elas possam um futebol futebol, para que as mulheres possam participar no futebol. Esporte, não só para mim, mas para todos, traz alegria, felicidade e é bom para a vida mental e físico. Então, essa é a principal coisa para esporte, ajuda você em todas as maneiras e você pode fazer amigos, aprender importantes habilidades de vida e tantas outras coisas. Tchau, tchau. 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 Tchau.